Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Eu sou o professor Tiago, especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos. Irei resolver a questão 42 dessa super playlist de questões de raciocínio lógico da BanqueBate. A questão 42 diz o seguinte, sejam as proposições P e Q, a negação de se P, então Q, é logicamente equivalente. A primeira coisa é fazer a negação da proposição condicional. A negação da proposição condicional vai ficar P e não Q. E agora nós vamos verificar qual dessas proposições que estão representadas nas alternativas é equivalente a P e não Q. Na primeira, nós já temos ela totalmente feita, então não vai ser. Aqui eu tenho P ou não Q. Nessa daqui também já está totalmente feita, não tem como a gente fazer mais nada. E nessa daqui também. As únicas que nós podemos mexer são na letra B e letra D. Na letra B, nós temos a negação da proposição P e Q. Como que a gente faz a negação de uma proposição do tipo conjunção? Negamos a primeira parte, trocamos o I pelo OU e negamos a segunda parte. Então, não deu exatamente o que nós temos aqui na negação da condicional. Aí vamos fazer com o próximo. O próximo nós temos o quê? A negação de não P ou Q. Então, como aqui eu tenho um OU, o OU vai virar um I, já está bem parecido. Negação da negação vai ficar aqui a proposição P e a negação do Q vai ficar não Q. Note que quando a gente faz a expansão, a negação dessa proposição, nós encontramos exatamente a negação da nossa condicional. Então, a nossa alternativa correta aqui vai ser a letra D. Caso você esteja procurando um curso completo de raciocínio lógico com foco na banca IBAD e também para outros concursos, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, de um curso que eu fiz especialmente para essa banca.